Com as proximidades seletivas para ingressos no ensino médio, uma iniciativa de um grupo de estudos e professores, foi realizado no templo da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia, um aluno solidário, com o objetivo de ajudar esses jovens a terem maiores chances de ingressar nessas escolas. Esse evento surgiu de um grupo de estudos de amigos, fazer levar as pessoas carentes a oportunidade de se preparar para ingressar nas instituições que nós temos na cidade, tanto o IFMA como o Colégio Militar, nós temos alunos do nono ano aqui presentes conosco. E foi prazeroso, porque foi uma ideia que surgiu para ajudar as pessoas que estão querendo entrar nessas organizações e também para ajudar as pessoas carentes, porque a inscrição era apenas um quilo de alimento não parecível. Esse é o primeiro ano ou pretende ter aí outros anos? Isso, foi a primeira aula solidária. A nossa intenção é que esteja mais aulas como essas, não só por ano, mas a cada mês, ter uma aula direcionada a uma matéria específica, preparatório para um vestibular específico. Jéssica, e todo esse alimento que foi arrecadado vai ser destinado a alguma organização, alguma família carente? Sim, nós temos algumas famílias dessa comunidade do bairro da Areia que vão ser beneficiadas com essas cestas de alimentos e também de algumas igrejas que nós, os participantes, fazemos parte. Nós sabemos que temos que fazer essa parte social, então já está tudo organizado, tudo previsto para acontecer a entrega das cestas. E não foi só os alunos que saíram ganhando, também professores puderam com essa aula edificar o seu caráter social. É um desafio, é um projeto piloto, então para os professores também vai ser um grande aprendizado, tá? E ainda mais para os alunos, a experiência é incrível, ainda mais pelo fato de você poder ajudar, de ser um projeto, de ser algo voluntário. Essa é a primeira vez que você participa de uma aula solidária ou já participou de outras vezes? É a primeira vez, eu sou professora há cinco anos no município, mas num projeto solidário como esse é a primeira vez. Como é que você se sente em um momento como esse, de ajudar outras pessoas que pretendem entrar numa escola, que tem um futuro melhor? Eu me sinto maravilhada com a oportunidade, né? Até porque eu sou aluna que sempre estudou em escola pública, que já foi aluna do IPMA também, e eu fico muito feliz em ter a oportunidade de ajudar esses alunos que são carentes de bairros, de condições carentes, de bairros que não têm tanta estrutura, e é um prazer ajudar. Qual a dica que você dê ou a mensagem motivadora para essas pessoas que pretendem entrar nessas instituições? Bem, não adianta ter fé, não adianta sonhar, é preciso colocar tudo em ação, né? O sonho sem ação, ele é inútil, né? E como dica para os alunos, é estudar, é resolver questões, que vai dar certo, sempre dá, se você for atrás, sempre dá certo. Os alunos que fizeram o presente, também mostraram sua gratificação em participar do evento. É bom, porque eu nunca participei, e eu estou tendo conhecimento para poder fazer a prova do IPMA. Você acredita que pode passar? Eu acredito, porque eu estou estudando muito, e com muita fé em Deus eu vou passar. É muito bom, porque eu nunca tive uma oportunidade de estar aqui, nesse momento, nem sequer meus pais, porque meus pais me ensinaram o que é escolher algo para a vida, e ter algo na vida melhor, para mim. Você acredita que pode passar no vestibular aí, com os estudos que você está obtendo aqui nesse aulão? Sim, eu acredito, porque eles têm conhecimento, de conhecer professores qualificados para nos ensinar, como também a professora Daiane Costa, que ela é uma boa professora.